E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Naruto, né? E, pessoal, eu tenho uma novidade, quando essa série terminar aqui, tá no caso, eu acho que hoje, né? É provavelmente isso, hoje é o último capítulo dessa série, tá o último episódio, o último vídeo dessa série de Naruto Revolution, mas não fiquem tristes, porque eu começarei, né, a série, galera, mais épica ainda, do Naruto, tipo, do Ultimate Ninja Storm 4, beleza? Que é um jogo de PlayStation 4, né, barra Xbox One e PC, obviamente, né? Mas, enfim, vamos lá, galera, tem alguns combos que eu poderia fazer, tá, como Sasori e Deidara, tá? Como Tobe, né, deixa eu ver, Tobe e Deidara também, né? Pain e Kona, né? Porém, eu não tenho tempo pra fazer todos esses, então nesse vídeo eu vou fazer três, galera, beleza? Começando, tá, começando por Naruto, Sasuke e Saga, tá? Naruto, Sasuke e Saga, vamos lá, mano. Dessa vez, vai dar certo em todos os vídeos, beleza, galera? Agora sim, mano, um adversário à altura, Garakaze Kage, velho, contra Naruto, Sasuke e Sakura, aí sim, mano. Aí sim, velho, agora sim vale a pena, mano. E os parceiros também são bem fortes, Yamato e Itachi. Vamos lá, mano. Caraca, moleque. Vamos lá, então. Super mini, boa bicho, caraca. Basicamente é um bom bicho, minha filha, né? Isso é incrível, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer isso. Vamos lá, Chikurama! Nossa, tomei do Itachi aqui. Caraca, to bem no meio desse cara, hein? Nossa. Eu vou fazer isso. Lazen Shuriken! Beleza. Agora sim, mano. Vamos lá. Pegou, cara. Pegou! Pegou, galera. Olha esse mundo, mano. Olha, você viu a mãozinha do Susan ali? Pegou. 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 Coisas desde aqui. Pegou. Vai processed. De Beleza, certo? Não conseguiu? Simplesmente incrível, velho. Não tem como, galera. Beleza. Agora, pessoal, como que eu vou fazer, mano? Vou fazer o combo, tá? De Sasuke... Não, Sasuke não. É, Sasuke e Itachi. No caso, Itachi e Sasuke, tá? Vou escolher Itachi pra mim jogar. E eu pego junto com o Sasuke aqui. Amor fraternal. Vamos lá. Contra. Deixa eu ver quem. Vamos lá. Karim, velho. Karim, cara. Beleza, mano. Eu só sei que Itachi é um dos UTIRAS mais poderosos da história, né? Mas tudo bem. E você coloca contra cara? Não tem nada contra. Eu só sei que também... Nossa, já vai começar a ser agressiva, né, filha? Que isso, hein? Ô, louco. Sasuke, me ajuda, por favor. Pronto. Acho que você pegou o vídeo errado, tá? Você pegou o vídeo errado. Porra ele aí, ó. Caraca! E esse é o Materazzo que a gente segue, hein? Segue. Ó o Materazzo. Tô apanhando o P aqui. Tô apanhando o P aqui. Tô apanhando o P aqui. Tô apanhando o P aí. Tô apanhando o P aí. E agora, velho? Vamo lá, Sasuke! Pegou. Nossa, caraca, o Susanoo de Sasuke atirou a flecha, o Jintati jogou aquele arco lá, e depois eles jogaram uma materazo ainda em cima de tudo. Meu Deus do céu, isso que é um combo galera, isso que é um combo, beleza, então a primeira partida a gente foi com o Naruto, a segunda partida a gente foi com o Itachi, que fez o combo Itachi e Sasuke, e agora galera, pra finalizar de vez, agora é Sasuke e Naruto, finalmente eu vou jogar com o Uchiha Sasuke, e a gente vai jogar contra o Naruto, ou jogar contra não, jogar de parceiro, tá ok Naruto? Então Sasuke e Naruto, só Sasuke e Naruto, tá, contra, vamos ver, colocar até aqui em primeiro, pra não dar azar, Naruto, Triângulo, no caso Y, tá, Iruka, cara, Iruka é sacanagem, tá, Iruka é sacanagem, é um cara que não é muito forte galera, não quero falar nada não, pelo menos o parceiro tem de segundo Hokage, né mano, e Temara, mas ainda assim, é Sasuke e Naruto, né velho? Com o combo mais incrível que você pode querer Agora quase que eu tomo ali também galera, quase que eu tomo ali também, eu sinto isso Agora quase que eu tomo ali também galera, quase que eu tomo ali também, eu sinto isso Nossa, o segundo Hokage tirou dele o Justice League Caraca, o Amaterasu corta o vento da Temara também, nossa, pegou a Mini Bijana, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, que bom ele, meu Deus, nossa, agora chegou minha vez, Iruka, posso? Nossa Agora chegou minha vez, Iruka, posso? Nossa Caraca, velho, que especial é o Rasengan com o Chidori e os dois finalizam, sem dúvida, é o mais bonito né mano, o especial mais muito desse joinha, é esse aí, Naruto Sasuke, muito bom mesmo Pois é galera, e assim né, a gente vai finalizando essa série, poderia mostrar pra vocês os outros combos, poderia, mas tem um Naruto 4 aí mano, pra gente ver, e sem dúvidas esse Naruto 4 vai ser grande a série tá, porque depois de eu zerar eu vou tentar ver os especiais com quase todos os personagens, beleza, então é isso aí galera, muito obrigado a vocês que assistiram Então, se vocês curtiram essa série que se finaliza por aqui, deixem um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, tá, inscreva-se no canal também se ainda não for inscrito, e comenta aí mano, o que você achou desse combo de Naruto e Sasuke, porque eu achei épico pra caramba Então é isso aí galera, muito obrigado a vocês que assistiram, valeu, falou, fui!